Olá, início da tarde desta segunda-feira, 18 de outubro de 2021, agradecendo você que nos acompanha a atualização de última hora. O secretário de Transportes Metropolitanos Alexandre Baldi pediu demissão nesta segunda-feira. Vou ler a íntegra da nota enviada pelo governo do estado de São Paulo. O governador João Doria aceitou nesta segunda-feira o pedido de desligamento do secretário de Transportes Metropolitanos Alexandre Baldi. Ele deixa o cargo no governo de São Paulo para iniciar sua pré-campanha ao Senado pelo estado de Goiás. Paulo Gali, que até então era o secretário executivo, assume interinamente a Secretaria de Transportes Metropolitanos. Diz o governador João Doria, abre aspas, Alexandre Baldi foi competente, dedicado e inovador à frente da secretaria, deixa amigos e um grande legado. João Doria agradeceu a Baldi pelos serviços prestados desde o início desta gestão em janeiro de 2019. Alexandre Baldi teve como uma de suas prioridades, segundo a nota do estado, destravar obras paralisadas. E durante sua gestão, o governo paulista ultrapassou a marca de 100 quilômetros de metrô e entregou modernos trens para a linha 10 turquesa. E aí fica o detalhe de como vai dar sequência aos projetos que envolvem o ABC, como o BRT e também a linha 20 rosa do metrô. Repórter Leandro Amaral.